Bora para os principais lançamentos de games agora do mês de janeiro. Bom, galera, como vocês sabem, o mês de janeiro não costuma ser tão forte em termos de lançamentos, a gente tem o início de ano mais lento aqui, mas ainda assim a gente separou alguns lançamentos que a gente mais está aguardando para esse mês, já começando no dia 20 de janeiro, o lançamento do Rainbow Six Extraction, que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Stadia e PC. E esse game tem uma pegada diferente do Rainbow Six Siege, aqui o foco do game é mais um co-op PVE, a gente tem ali uma equipe de jogadores que precisam enfrentar umas criaturas alienígenas. Cada partida é uma incursão com três jogadores que precisam assumir funções táticas ali naquele lugar e realizar alguns objetivos. E esses objetivos, assim como os inimigos, são sempre aleatórios e gerados ali proceduralmente. Então, a cada vez a equipe precisa estudar bem o lugar antes de definir a melhor tática para aquela incursão, fazer ali um reconhecimento inicial e aí sim definir as melhores rotas ali para os objetivos e para enfrentar as criaturas. O legal é que depois de concluir os objetivos de uma zona do mapa, tem como os jogadores decidirem se eles querem continuar para a zona seguinte daquele lugar para pegar mais loot ou eles podem ir para a zona de extração direto para garantir o que eles já conquistaram. É um dilema interessante, ainda mais contando que as incursões têm um cronômetro ali para adicionar uma camada de pressão. A gente já teve a oportunidade de jogar a alfa fechada do game e a gente vai testar a versão final dele aqui no canal no dia do lançamento. Aí no dia 28 de janeiro tem um lançamento que eu sei que tem muita gente que está esperando, que é o Pokémon Legends Arceus, que vai sair para a Nintendo Switch. E esse vai ser um novo game de Pokémon que combina bastante aventura e exploração, misturando ali elementos de RPG que já são clássicos da franquia. Aqui a gente vai explorar a região de Hissui, muito tempo antes dos eventos do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. E a gente já chega com a missão de estudar os Pokémon da região e completar o primeiro Pokédex. E ao longo da jornada a gente vai ter que descobrir os mistérios ali do Pokémon mítico Arceus. Pelo que deu para ver, o game não vai ser de mundo completamente aberto. Ele vai ter uma pegada que lembra bastante Monster Hunter Rise. A gente viaja ali de uma aldeia para alguns lugares específicos e aí nesses mapas a gente vai poder explorar como uma área aberta. A promessa da Nintendo é que em cada área a gente tenha muitas atividades e muita coisa para explorar, mas eu confesso ali para vocês que pelos trailers que a gente viu até agora, não deu para ver muito dessas atividades. Eu ainda tenho aquele medo que os mapas sejam um pouco vazios e sem muitos NPCs e com poucas atividades ali. Mas para ver se é isso mesmo a gente vai ter que conferir no lançamento, então vocês já podem programar para conferir a gameplay no dia do lançamento aqui no canal. E aí nesse dia vai sair também o Uncharted Coleção Legado dos Ladrões para a Playstation 5 e futuramente vai sair uma versão dessa coletânea para PC. E essa coletânea inclui o Uncharted 4 e o The Lost Legacy agora atualizados para a nova geração. Nessa versão os games eles têm carregamento mais rápido, suporte para áudio 3D e alguns modos novos. O modo fidelidade com 4K e 30fps, o modo desempenho com 1440p e 60fps e o modo desempenho plus com 1080p e 120fps. Mas esse modo ele requer um monitor com taxa de atualização de pelo menos 120Hz. E quem já tem os games em edição física ou digital vai poder comprar o upgrade por R$50 na PSN. Só não dá para fazer isso se a pessoa só tem aquela versão do Uncharted 4 que veio na PS Plus. Bom galera, nesse mês também tem a chegada para a PC do God of War e do Monster Hunter Rise para a galera que curte, né? E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora para o mês de janeiro? Não são muitos games, mas tem alguns games interessantes que a gente quer conferir aqui no canal. Comentem aqui o que vocês estão esperando agora para esse mês. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Blog Nerd, né? Galera, valeu demais quem acompanhou o vídeo até agora aí. Até a próxima! E aí